Começou hoje o prazo para a entrega do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016. Para este ano, tem novidades. A declaração do Imposto de Renda deste ano traz novidades que vão facilitar a vida dos contribuintes na hora de prestar contas à Receita Federal. Antigamente nós tínhamos que dar três toques. O primeiro você fazia a análise para ver se estava tudo certo, analisava a declaração. Segundo você gravava e a terceira você enviava. Hoje você dá um clique só, ele vai fazer um único clique, um envio. Outra coisa que vai facilitar 2016, para quem tem facilidade em trabalhar com smartphone ou tablets, se ele quiser fazer a declaração por intermédio dessas ferramentas, ele vai ter que entrar junto ao sistema da Receita Federal, do site, fazer o cadastro desse equipamento que ele tem e por ali ele fazer a declaração do Imposto de Renda dele. É preciso declarar Imposto de Renda este ano quem teve no ano passado rendimentos superior a R$ 28.123,91. Também precisa prestar contas ao Leão quem tem imóvel acima de R$ 300 mil. Produtores rurais que obtiveram um ganho acima de R$ 140 mil também tem que prestar contas à Receita Federal. A partir deste ano ficam obrigados profissionais liberais, com médicos, dentistas e advogados, a informarem os CPFs dos seus clientes. Este empresário diz que as novas tecnologias facilitam muito a vida dos contribuintes, o que otimiza o tempo na hora de enviar os dados para o Leão. A forma como eles estão disponibilizando hoje, onde você consegue acessar por celular, tablet e próprio computador, ele agiliza o processo onde você não tem que ficar fazendo rascunho manual para você mandar. E para quem quiser participar das campanhas Leão Amigo da Criança e Adolescente e Leão Amigo do Idoso, também já é possível fazer a destinação. A hora que você estiver entregando a declaração pelo formulário completo, ela te dá a opção para você fazer a destinação de 3% sobre o imposto devido. E o próprio sistema mostra qual é o valor que você poderia fazer essa destinação. E o pessoal não pode deixar de deixar esse dinheiro aqui para a gente, não. Porque o Votupor Nega teve R$ 308 mil em 2015 e em 2016 nós temos que aumentar esse valor.